Salve galera, trunculão, aqui quem fala é o Inês, viram muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal E dessa vez, mais um vídeo de guerra E bom, na episódio de hoje, iremos virar o Jinchuriki Essa é a ideia da Kurama e tentar liberar o máximo possível de modos possíveis dela Porque, bom, só vai faltar a gente conseguir virar o Jinchuriki da Kurama E claro, o Pablo conseguir o Ikudo do Shukaku Só que ele já tá com o Shukaku faz um dia, então já deve ter o Ikudo, né? Convemos Opa! E aí? Bom, poucas palavras, só um negócio Achei um Hagoromo, então eu vou usar ele pra farmar muito TP Porque eu sei que o Hagoromo é o mob que mais dá depressado E é isso que eu vou fazer nesse certo momento, vou matar o Hagoromo Pode ser que demore um ano? Pode ser que demore um ano? Pode ser que demore talvez dois anos? Pode ser que demore talvez dois anos? Pode ser que demore uma década? Talvez pode ser que demore uma década também, tanto faz Aí não, aí não, aí não, aí não Pera aí! Caraca, porra que ele não deu tanto dano quanto eu pensei que daria não, olha Minha vida até que tá boa ainda Tá dois, seis, três Olha que eu nem tô com o modo de biju, será que consigo matar ele assim mesmo? Deixa eu ver, ah, eu consigo Ah, é aquela coisa, né galera, a insistência ganha, né mano? Eu tenho isso aqui também, ó, que é a minha insistência dois Ah, eu vou ficar flodando, né? É o ideal É eu ficar flodando isso aqui, que é a coisa que vai dar dano nele pra caramba também Beleza, é, não deu tanto dano quanto eu pensei que daria Eu acho que eu tenho que ficar um tempo aqui Já comecei meu episódio basicamente perdendo um tempo aqui com o Hagoromo, né? Então vai anoitecer, o PP vai tá valendo O problema é que eu tenho que matar ele Porque se eu não matar ele, ele é o mob que mais dá TP, mano Se eu matar ele, eu já consigo aprender o meu bagulho de invocação Que tá rank B, eu posso, eu tenho que pegar rank S Eu talvez já consiga aprender até algum outro jute além disso Porque se eu quiser de invocação, não, se lamento, talvez eu fale invocação Bom, então é isso aí, eu vou tentar matar esse merda aqui Vai demorar talvez uma década, mas eu fico aqui matando ele Não, 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 não Meu Deus, seu juteceado Meu Deus Meu Deus do céu Mano, como que eu usei o mancheteirinho? Foi muito do nada Meu Deus do céu, meu santo pai amado Meu Jesus Cristo, eu quase que me mato agora, velho Meu Deus, mano Tá, calma, eu voltei e o Hagoromo tá quase morto, tá ligado? Meu Deus, meu, meu santo pai Santo Cristo, calma Não, calma aí, galera, calma aí, tá virando festa Ô, 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 pera aí, pera aí Dá licencia pro madruguinho aqui Vai todo mundo pro alto, vai, pro alto Não Nossa, o foda que eu perdi minha armadura inteira agora, mano Nossa, lá tava lotado de mob, lá tava bom de mob, hein, velho Só que o foda é que eu sou burro, mano Eu usei duas vezes, cara, ainda bem que tá de manhã E não tá, oxe, comprar o quê? Caraca, velho, o jogo quer me arrancar dinheiro agora Ó, hoje não é meu dia não, velho Eu preciso só de pegar a merda da Kurama, eu tô perdendo tempo aqui pra caramba Cadê o Hagoromo? Tá, esse mapa não é tão grande quanto parece, velho Ainda é possível que eu não ache esse Hagoromo aqui em algum lugar Eu só preciso de saber onde é que eu tava O foda é que se eu não achar, alguém vai achar e vai pegar o restinho do Hagoromo Vai pegar, tipo, e, bom, dá tempi pra caramba, né Porque é um Hagoromo Ele é o mob mais difícil da Adam de se matar E eu fiquei muito tempo lá, velho E talvez eu tenha que ficar muito tempo lá de novo, muito provável Lá não, né Vou ter que ficar muito tempo em algum lugar Se eu achar um Hagoromo, é claro Acho que você me lembra Eu tava perto da Katsuki, não tava? Ah, acho que eu tava perto da Katsuki Se eu for pra Katsuki, talvez eu ache o Hagoromo Verdade Lembra que eu tinha acabado de me unir com o pessoal Aí eu saí da Katsuki e fui farmar algumas coisas Então, bom, o Hagoromo pode ser que ele esteja bem por aqui Eu não posso ter perdido aquele Hagoromo nem ferrando, cara Ele tava, ele literalmente tava com muita pouca vida Ele tava perfeito Ele tem um monte de mob ao redor também Vai ser muito bom Ah, eu perdi aquele lá Mas eu achei um outro E um Toneri junto É esse é o lado bom Então, calma aí, vem cá Vem cá Venham, cornos, venham Venham, cornos malditos, venham Que eu irei matar os dois agora Se é pra formar TP, pelo menos eu formo um TP, né É, você eu mato fácil Eu vou primeiro focar em você, mano Só não usar nenhum Oh, eu posso matar os dois fazendo isso aqui, ó E uma galinha também Beleza É, eu vou ficar fodando a materasa, mano Melhor maneira de matar esses bichos rápido, velho Pelo menos eu vou matar os dois ao mesmo tempo, tá ligado? Se eu ficar fodando a materasa assim, já tá de boa, já Claro que o chakra acaba, né Mas, bom, ele vai voltando É cinquentinha de chakra Olha o tanto de vida que eu já arranquei do Toneri E começa de novo Todo aquele desafio Beleza Agora vamos com pouca vida Toneri Com a vida full ainda Mas, bom, eu consigo fazer isso aqui, ó Que eu acho que eu consigo matar os dois ao mesmo tempo, mano É, eu provavelmente consigo matar os dois ao mesmo tempo Se eu fizer isso aqui Eu acho que, tipo, arrancar aquilo de vida do Toneri Deve ser, tipo, arrancar esse tanto de vida do Haguromo também, tá ligado? Eu só não sei se eu vou ter que dar last hit no tapa na mão Ou se eu posso usar o jutsu nele Então, calma aí, deixa eu fazer assim Porque meu medo é, tipo Se eu der o hit no jutsu Ele não contar Menos um Menos dois Boa, ó 8k e 900 de TP No total Agora deu bom Agora eu tenho que fazer só isso aqui, ó Pronto Aí ele vai virar rank A Beleza Agora ele vai virar rank A Nossa Foi sério Foi sete mil Meu Jesus Cristo Foi literalmente todo o TP que eu peguei Literalmente Eu tô no zero agora Tá, agora eu tenho que na É, eu tenho que matar a merda do Naruto criança lá, né, véi? Nossa, os dois nem deu o rio direito, véi Eu tô com 2.200 de dinheiro Eu queria pegar 2.500 logo Eu acho que eu vou matar um Hidan, véi Se eu achar, claro, né Porque já foi sorte de ter achado o Haguromo Mas, bom, se eu achar o Hidan Ó, meu Deus Calma aí, amigão Pior que você dá muito TP, né? Ó, verdade Dá muito TP Eu posso utilizar disso pra conseguir Cara, será que aqui era onde tava aquele outro Aquele outro lá? Não Se for, eu estourei Nossa, porque tem os mobs bem parecidos, ó Tem os mobs muito parecidos, ó O Itachi Ali em cima tem um bagulho Se for aqui onde tá aquele outro Haguromo Meu Deus do céu Eu vou ter, tipo, a maior sorte do mundo Eu vou conseguir 5k de TP Cara, pior que eu acho que é aqui, mano Não, né, não Não é aqui não Não é aqui não Esquece Não é aqui mesmo, não Tem nada a ver Aqui não tem literalmente nada a ver Aqui não tem nada a ver Aqui tem muito nada a ver Bom, então, mano Eu vou apertar isso aqui Vou procurar a merda do Naruto Pior que aqui Mano, pior que parece muito isso aqui Porque tem muito mob parecido, véi Com aqueles mob que tava lá no Haguromo, véi Tipo Mas tem muito mob parecido mesmo lá Onde tava o Haguromo, tá ligado? Tem muito, muito, muito mob parecido mesmo Opa, aí Hashirama de boa Ah, tem um Hashirama com pouca vida Vou aproveitar, véi Pouca vida não Mas ele perdeu um pouquinho de vida, tá ligado? Vou aproveitar Eu vou tentar derrotar ele Mano, não sei porquê Mas aqui parece muito onde eu tava antes, véi Caraca, o Hashirama deve ser verdade Eu nunca derrotei o Hashirama até agora Eu não sei quanto que ele vai dar de TP Mas ele é tão forte quanto o Haguromo pra derrotar Ou mais até Derrotei ele Bom GG Ixi, meu efeito tá acabando, véi A merda vai ficar essa bosta Esse Chibaku Tensei Cara, que raiva de Chibaku Tensei, mano Chibaku Tensei não Do Banshee Tensei, véi Putz, que raiva dessa merda, mano Pronto, eu ativei aqui Pronto, deixa eu colocar o... Mano, é o Shinra Mano, o Chibaku O Chibaku Tensei Mano, por quê? Oh, meu Deus Oh, amigão Calma aí, véi Caraca, eu não tenho um segundo de paz nessa merda, mano Muito positivo Que eu vou conseguir evoluir mais ainda Caraca, mas eu não tenho um segundo de paz nessa merda Vai, me dá dinheiro aí, vai, Deidara Tô ligado se você consegue Me dá um dinheiro aí Aê, obrigado, amigão Agora eu posso comprar pelo menos uma roupa Meio foda ficar sem roupa o tempo inteiro Roupas Tá, manda cá isso aqui GG Pelo menos agora eu tenho uma roupa Tenho uma roupa pra defesa Seria bom agora eu abrir minha like block, né, cara E o ideal é se fazer Mandar bem a real Mas antes eu tenho que matar o Naruto Eu tenho muita coisa pra fazer nesse guerra Esse é o problema Porque eu tô literalmente, tipo Uns 3, 4 episódios só caçando mob, véi E agora eu tô tendo que caçar a bosta de um narutinho Eu tenho que caçar um Naruto criança Se eu conseguir caçar um Naruto criança aqui agora Bom, GG, né, mano Eita, pô Ó quem tá aí Ih, rapaz, ó quem tá aqui Beleza, achei Já vem correndo no velocidade do caramba, né Vai, vem, amigão Aê, desmaiado, né Fala pra nós Agora, agora vai chegar o momento, mano Agora, agora é literalmente só jutsu É tipo, literalmente só O que que é o papo e o lojo tão fazendo, cara A merda é que eu não tenho hiraishin Nossa, o geek Tô 4k de TP agora que fui ver Caraca, calma aí Eu vou tentar aprender o hiraishin Vai ser muito útil É, loja Não, ajuda não Loja, jutsus Estilo fogo não Outros Não, mano Que estilo água, véi Loja, jutsus Kagebushin não Rasenga não Hiraishin Gamabum tá uma merda Se lamento eu já tenho Tá, hiraishin, óbvio Hiraishin é o mais útil que tem, véi Pronto, aprendi O hiraishin é literalmente o mais útil que tem, mano É muito, muito bagulho mais útil que tem o hiraishin Tá, beleza Eu vou colocar uma marcação aqui, já Beleza Foi, deu certo Tá, então eu vou deixar essa marcação ali Porque quando essa biju spawnar Eu sei que vai começar a chover forte pra caramba Enquanto isso Eu vou abrindo minhas deckblocks Vou procurando inimigos, tá ligado? Eu espero que o Pablo não faça nada contra o Crazy Porque tá literalmente todo mundo numa paz Eu fui no episódio passado Falar com o Crazy sobre paz, mano Se ele fizer alguma coisa que atrapalhe Eu vou ficar muito puto com o Pablo, mano E eu mesmo arranco essa merda Esse chukaku dele, véi Na moral Calma aí Mano, só me dá alguma coisa útil, por favor Eu só quero só alguma coisa útil, sério Pelo amor de Deus Só alguma coisa útil Tipo, uma cap Seria muito bom nesse momento Porque eu vou ter que lutar contra uma Kurama, véi Kurama é muito poderosa Uma cap seria muito... Opa, mais pão Uma cap Uma cap seria, tipo, muito útil nesse momento Tipo, útil pra um caramba, véi Uma das coisas mais úteis aqui agora seria uma cap Porque eu nunca consigo pegar, né Esse é o meu problema Eu não tenho essa sorte Ó, minério Nossa, peguei os minérios mais inúteis Ó, dá até pra fazer maçã dourada Se eu conseguir pegar maçã Calma aí Não é uma cap, mas é maçã dourada, pô É útil Ó, mais ferro Beleza Por favor, vai valer Ah, uma espada De afiação 3 Aham, legal Bacana Aqui eu tenho uma de afiação 5 Nossa, deixa de afiação 3 Joga isso aqui fora Joga isso aqui fora Peguei nada de útil, cara Tenho muito azar, não é possível Muito, muito azar mesmo, véi Bom, pelo menos agora eu tenho muito minério O mesmo azar que eu tenho Servir pra me ter Crazy formou o Hagoromo Será que é o Hagoromo que eu tava tentando? Não deve ser possível Que ele achou esse Hagoromo Ah, um bagulho de como usar o Hirai Shin É possível se transportar para um mob que estiver próximo Basta pegar o Wii Hirai Shin na mão e usar a substituição Agachar e pular O quê? Isso eu não conseguia Eu não sabia Calma aí, o quê? Deixa eu ver Ah, real Ele usa mesmo o bagulho Mas não pegou em nada Acho que não tem nenhuma próxima Calma aí, deixa eu dar uma olhada Eu quero tentar Eu quero ver isso, cara Que isso aqui seria Isso aqui deve ser muito útil Pra mim no PvP Pra fazer combo, tá? Porque eu uso isso aqui Com os Kuyomi, véi Isso aqui é muito útil pra fazer combo Tipo, muito, muito útil mesmo Calma aí Tá embaixo mesmo Calma aí Ah, teleporta em nada, não É, não teleporta em nada, não Ou é player, né? Pode ser que se for player Olha o Hagoromo ali Se for player seria GG, tá ligado? Mas se for player também É, se for player seria a perfeição Ele gasta chakra, com Deus, isso Gasta É, ele gasta bastante chakra Até, ele gasta 50, se não me engano Bom, ainda tá feita a marcação ali É a minha primeira marcação Eu posso voltar pra ela a qualquer momento Quando eu ver que a Kurama spawnou Vou voltar Eu vou voltar pra essa marcação aqui, tá ligado? Ela tá bem aqui pertinho, mano Ela tá aqui, tá ligado? Mas a gente pro lado da Kurama Espero que a Kurama vai nascer Acho que em cima das árvores Se bobear Calma aí, deixa eu fazer um negócio Essa marcação tá muito perto da Kurama, cara Não quero arriscar morrer, não Marcação um pouco mais distante Não quero arriscar morrer, não Porque a Kurama é muito forte Se ela spawnar Ela vai querer spawnar Me dando um tapa Porque eu já vou morrer Então eu tenho que matar Um Shibatsu Tensei Junto com a Matera É dois ataques que eu tenho que usar Que vão dar muito dano nela Bom, até lá Eu posso ficar esperando Ela aparecer e tal Também, claro Formando mais TP É isso Acho que eu vou formar mais TP, mano Eu vou, enquanto ela tá spawnando Eu vou matar aquele Aguromo Que eu vi ali na frente Pra eu me pegar uns TP Porque ele dá muito TP Então eu vou aproveitar Pra eu matar esse Aguromo Que eu vi aqui na frente Não sou bobo nem nada também Vou aproveitar Pra eu matar esse Aguromo Aqui, tá bom Onde mesmo? Ele tava em volta dessa árvore, né? Cadê você, senhor merda? Cadê esse bosta? Acabou de aparecer Ah, tá ali na frente, ó Agora, enquanto ela nos toca Beleza, é... Aguromo Dá um 10 aí Que o Bagulho vai ficar louco aqui, demorou? Meu Deus Mano, meu... Meu... Mano Meu Jesus Caraca É, agora é a batalha mais importante, véi Se eu não conseguir essa merda Bom, eu tô feado Então eu tenho que conseguir essa bosta Vai, vem Mano, eu sou uma mula Pra usar os ataques, cara Mano, do nada vai trocando, véi Antes era o Buncho Teninho Agora eu tô com o Shibaku Tensei Ah lá, boa Pronto É, assim que eu vou ter que dar dano nela Já dei um pouquinho de dano, já Eu vou ter que ficar usando isso aqui, galera Até que ela morra, mano É, literalmente assim que eu vou ter que matar a Kurama, véi Só usando isso aqui Beleza Ô Mais um bagulho, mais um estrondo Beleza, amigona É o seguinte Você vai morrer E agora, tá ligado? E a gente não conversa mais sobre isso, fechou? Então calma aí Dá uma voadinha aí Que aí você vai cair Aí eu vou aproveitar Quando você tombar pra baixo Eu vou tentar te combar Que aí você vai estar totalmente sem vida, já Ou ela pode estourar lá Aí eu já ganhei uma bagulha É claro, também tem essa chance Vai, vamos, 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 vamos Kurama, vamos Ufa, sobrou viva Caraca, foi o Hagoromo de revésgueio, mano Ah, não Oh, não De novo isso, cara Beleza Vamos lá Cara, eu suspeito que eu não posso matar ela usando jutsu Merda Calma Quando é que ela tá de muito longe, mano Pronto Eu suspeito que eu não posso matar ela usando jutsu Então eu vou tentar me aproximar dela Vou tomar o primeiro hit E vou ter que ir pra cima Vai, vem Calma aí Toma Aê, boa Aê, moleque Era isso Nossa, mano Olha isso Ela quebrou meu peitoral E arrancou 100% uma manta cutsu Bom que ela me deu uma amigada de CP Tipo, nada Mas tudo bem Deixa eu ver se agora funcionou Calma aí Ah, aparentemente funcionou Até evoluiu Bom, ele não tá como equipado ali Mas me deu o efeito de regeneração Pelo menos Eu não sei se tá bugado Ou que merda é Porque afinal, né Toda vez esses bagulhos bugam É, o meu O meu renegão supremo já veio já direto O manta tá demorando um pouco pra aparecer Ah, eu vou matando um agron por enquanto Aparecendo é o que importa, tá ligado? Bagulho de selamento Então eu selei lá certinho Ah, velho Esqueci que é o inferno pra matar esse cara, né Tá, vai, vamos lá Beleza, amigão Vamos lá Tem que faltar bem pouquinho Vai Oxi Mais um raio Não é possível Será que tem muita gente tentando virar gente Eu acho que não, velho Vai, vem Falta bem pouco Vai, vamos lá Vai Bem migalhinha Isso, vai Aê Ah, agora apareceu Aqui gastou o Tiago e sumiu Ah, levou o Will, pô Tá em outro agora Ah Que massa Olha só Calma aí Ah, evoluiu de novo Ah, que legal Caraca Bom, agora não sumiu, né Eu acho que eu só não tenho DP suficiente agora pra evoluir no máximo Bom, mas agora eu já tenho tudo Eu posso voltar até a Katsuki Cara, eu passei literalmente um episódio inteirinho Essa adoe é muito difícil, velho Ainda bem que não apareceu ninguém pra tirar pro VP comigo Tipo, ninguém pra me atrapalhar, tá ligado? Agora se a pessoa vier tentar me atrapalhar Você vai tomar um pau Porque eu tô com o Regen 4 Eu tô com uma Regen muito absurda, velho Consigo matar qualquer coisa É que é o complicado que eles vão me dar Vai lá, me dar um tapa aí Eu nem perco vida Pachinob normal Eu devo perder vida pra, tipo, mob mais forte e tal Agora pra Pachinob normal, de jeito nenhum E eu, mano, eu tô literalmente de barionco e Negão Supremo Tipo, o pai tá muito on fire, velho Eu tô muito forte E eu também tenho o Hirai Shin Zabuza, deve tá bugado Eu também tenho o Hirai Shin Então, bom, eu posso usar do Hirai Shin agora pra muita coisa Tipo, quando eu falo muita coisa Eu falo literalmente muita coisa mesmo Tipo, teleportar na base de quem eu quiser e os caramba E fazer tudo que eu quiser agora Ah, consegui já Eu só tenho que ver se o Pablo já tá com o modo chukaku dele no Rikudou, né Essa é a real Se ele tiver com o modo chukaku dele no Rikudou, é muito bom Já que a gente já consegue fazer tudo que a gente precisa de fazer E a gente vai ser impedido por ninguém Se ele não tiver, é bom Ele tem que pegar um TP pra esse cor não tá, né Mas eu tenho que voltar lá na Katsuki pra conversar com ele antes de mais nada E aí, Pablo E aí Você tá na primeira fase do manto ainda? Ainda Qual que você tá? Ah, então Meu Deus, cara Ele tá com o barinhão também, né Tô com o barinhão, mano Ah, tá bem Agora atualizou, agora atualizou Que isso, véi Nossa, véi Por que você tá na primeira fase? Mano, você precisa do Rikudou dele, véi Sim Então, o que você tá fazendo aqui? Tô esperando você Ah, a gente tá esperando você pra conversar, mano Ah, tá de brincadeira Juro pra você, juro pra você Então, você tava literalmente me esperando pra te dar a ordem de pegar o bagulho? Mais ou menos Mais ou menos O que você quer conversar comigo? Nada, ué, só isso, né Só pra você ver meu manto Mano Mano, vaza daqui Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Vai atrás do Rikudou rápido Vai logo, vai, vai, vaza, vaza Eu vou ajudar ele, eu acho Tá, vai, vai junto Meu Deus, vai junto Meu Deus, cara Só pode ser uns patetas, véi O que você tá fazendo aqui? Ui, tô vivo, meu tio Nossa Nossa O que você tá fazendo aqui? Eu tô atrás do meu tio Você me mutiu? Mano, eu acho que virou festa pra você, né Ele tava no porquinho e tal ali Fugiu da vila Tava precisando de festa O que foi, moço? A primeira vez que eu tive a gente na vida? Tá me estranhando, pô? Ô, tem comida aí, tô com fome, mano Pô, tacaram uma criança também no mato, véi Eu tô com fome, só tem isso aqui, ó Acaba com comida Não tem comida pra você, não Não tem comida pra você, não Ajuda uma criança, vai negar o pão Vai negar o pão Vem cá, deixa eu te mostrar um negócio Vem cá Você vai negar o pão Eu conheço uma história de um cara que negou o pão Vem cá Uma pessoa, esse é o mal da vida, hein Deixa eu te mostrar um negócio Vem cá, só vem aqui rapidinho Vem Eu não consigo falar não, moço Ah, eu faço as caidinhas pra você, relaxa Obrigada Estou sentindo uma aura de coisa maligna, moço Não tem, não Vem cá Me segue aqui, vem cá Me segue aqui, vem Moço Vem, me segue aqui Segue aqui, segue Oxi Moço, o que eu vi? Aqui atrás, moço Meu Deus, cara Eu usei poderes, moço Que legal Vem logo, sobe aqui Eu tô com fome, vou cair daqui Sobe aqui, vem cá Vai pro outro lado Eu não consigo pular Então cai, então cai Pode cair Isso, vai Ó, esse botão aqui Ele vai te dar comida Clica nele Vai dar comida? É, clica nesse botão aí Eu clico no botão, vem com o outro Meu tio Aham, vai lá, vai lá Você viu o meu tio? Vi, ele tá no botão Ele tá aqui dentro? É, tem que clicar pra abrir Pronto É foda, cara Simplesmente é foda Vem atrás do meu ricudô também Então daqui a pouco eu vou sair Mas antes eu vou dar um dead Antes que mais coisas estranhas aconteçam Esse gag já tá muito estranho já Pra mim Tchau 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 Tchau